Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Hoje é segunda-feira, já é depois do almoço, já são quase duas horas da tarde na verdade. E agora que eu vou começar a arrumar essa casa. Tá um caos. Vou compartilhar com vocês pra ver como é que essa casa está. Tem muita coisa fora de ordem, muita coisa pra eu fazer. Por quê? Porque sábado a gente ficou em casa de boa, o tempo choveu, o tempo saiu sol. Nós íamos sair, acabamos que não saímos e ficamos em casa. E ontem a gente passou o dia na rua. Nós fomos, eu precisava comprar roupa de inverno pros meninos. O inverno tá chegando aqui e eles não têm roupa de frio. Porque a gente não, já não tinha no Brasil, eu não comprei no inverno passado no Brasil. Porque eu deixei pra comprar aqui, senão seria muito volume nas malas. E aí ontem nós fomos pra Córsigo, que é a região metropolitana de Milão. E é lá que a gente sempre vai comprar, tem a Ikea lá. Tem vários tipos de loja, então sempre é lá que nós vamos, quando quisermos, queremos lojas maiores, digamos assim. Lá é tudo muito enorme, grande, então tem muita variedade. E a gente gosta muito de comprar roupas de inverno na Decathlon. Porque são roupas bem neutras e dá pra usar de várias formas. As roupas de verão são super frescas e as de inverno são super quentinhas. Então nós fomos lá pra pegar a segunda pele que nós chamamos no Brasil, pra agora pro inverno. E comprar jaqueta pro Pietro. E a gente gosta de comprar lá, porque além de ser, as roupas serem boas, o preço também é muito bom. Então nós fomos pra comprar roupa pros meninos, compramos tudo que eles precisavam. Aí a Leroy, a Leroy Merlan, que é gigantesca, é do lado, é claro que nós chegamos lá. Aí compramos algumas coisas pra casa lá e eu quero voltar pra comprar as cortinas da casa lá. Tem muita variedade de cortina, muito tapete. Tem muita coisa linda, tem linda, linda, linda. Eu sempre ia na Leroy Merlin lá em Florianópolis, né? Em São José. Só que, nossa, a daqui é gigantesca e não tem, né? Aquela de Florianópolis não tem nem um terço das coisas que tem nessa. E aí fomos lá, aquela coisa, né? Com os meninos sempre o tempo é mais longo. Então olhamos as coisas e pegamos o que a gente queria. Aí fomos comer no S Lunga que tem do lado. Também enorme. Então daí tem a praça de alimentação do próprio mercado e a gente foi almoçar lá. Aí pegamos o carro, atravessamos a avenida e do outro lado fica a Ikea, né? Que nós também queríamos ir lá pra pegar os pés da mesa de... Que vai ficar a mesa de estudo dos meninos, né? Aí o Léo cria daquele modelo e nós já aproveitamos e fomos lá. E aí compramos mais algumas coisas pro quarto deles, que por sinal tá tudo ali que eu tenho que montar. Não sei se vai dar tempo hoje. Mas tudo que for acontecendo eu vou compartilhando com vocês. Mas chega de papo que eu quero mostrar como é que essa casa está. Não parece a minha casa. Aí hoje de manhã nós fomos pra Novara resolver algumas coisas. Daí já passamos no mercado e amanhã voa. Porque daí até eu levar os meninos pra escola, vim pra casa, tomar café. E aí a gente ia e já passa das nove horas. Aí chega lá, espera na fila pra resolver coisas burocráticas, documentação. E aí quando você vê já é onze e meia e tá na hora de vir pra casa. Porque uma e quinze e hoje os meninos saem da escola. Os dois, né? Amanhã o André já começa a ficar o dia todo na escola e o Pietro fica o dia todo amanhã. Ele fica na terça e na quinta, tempo integral na escola. Da escola do Pietro também quero mostrar pra vocês. Eu não sei se ele trouxe hoje. Mas a próxima vez que ele trouxe é os livros dele. Pra vocês verem como é que é a educação já no primeiro aninho aqui na Itália. É muito livro, é muito caderno. Nós compramos uma parte e aí é tudo encapadinho. Aqui tem que ser tudo encapadinho, tudo certinho. Eu não consegui gravar isso pra vocês porque foi muita correria nesses últimos dias. Mas conforme ele for trazendo pra casa, que ele tem educação todos os dias, né? De haver esteve de casa todo dia. Aí eu vou gravando pra compartilhar com vocês. Então vamos ver como é que está essa casa. Então começando aqui pela cozinha. A mesa tá cheia de coisa. Nós acabamos de comer, né? As saladas que eu compro aqui na Itália. Eu compro saladas só assim, ó. Elas já vêm todas embaladinhas. Todas limpas. Então, e todas já que nem a cenoura, ó. Já vêm toda cortada. Então eu só pego dali e monto as saladas pra nós. Eu já comemos, né? Toda a salada. E aqui tá um frango. Eu quis pegar frango pronto no mercado. Pra nós ter almoço. Porque senão hoje nós não teríamos almoço. Como a gente passou o dia fora, não tinha comida pronta. A não ser um molho. Aí aqui tem fruta. Aqui o restinho da salada que sobrou. Que mais tarde eu faço um sanduíche pra mim. O André quer mostrar uma lentilha colorida, né? Filho. É. Aqui na Itália tem vários tipos de lentilha. E aí eu peguei essa colorida pra nós experimentar. Coloca lá. Aí pegamos essa caixa de uva. Tem três quilos. Quase quatro quilos de uva aqui. Tem três quilos e oitocentos por cinco euros. A pera que o André ama também. Nós pegamos, né André? Sim. Aí a pera tava três e pouquinho. Três noventa e seis eu acho. Água, né? Que não pode faltar. Aqui a massa que tava toda na promoção por setenta e cinco centavos. Aí eu já peguei mais. Aí essa aqui tava dois e pouco. Esse aqui é grão de bico, ó. Olha que diferente esse grão de bico. Parece que ele já é descascado. Vamos ver, né? Quando eu for fazer. E ele é menorzinho. Também tem vários tipos de grão de bico aqui. Então eu vou experimentando pra ver qual que eu vou gostar mais, né? E tem o tradicional que eu usava no Brasil. Aí cebola roxa pra fazer salada. Chocolate, que não pode faltar nessa casa. Essa barra de chocolate por três euros. É aquela barra grandona. De... De quantos gramas? Duzentos e setenta e seis gramas. Aí esse aqui é o chocolate da marca do mercado mesmo. É esse lunga. Mas é maravilhoso esse chocolate. Esse aqui dois e cinquenta. É o meu ajudante. Já vai ajudar a mãe a guardar as compras, né, filha? É. E eu mando a cebola. A cebola, né? É. Aí as sacolas que o André tirou. Terminando de tirar as coisas aqui. E claro, não foi só isso que eu compramos, né? Tem mais coisa na geladeira. Aqui, ó. Tem a vagem também que eu peguei. É que vem assim, redinha. Umas vagens menorzinhas também. Quase que padrão, assim. A espessura dela, a grossura delas é quase todas iguais. E aí tem um tempero também. Porque aqui eu tô... Ainda não encontrei os temperos assim que eu ame, né? Então eu peguei esse mix de temperos aqui. Aí tem pijama do André aqui em cima, que ele jogou. Tem louça suja ali pra lavar. E por hora eu tô organizando a geladeira desse jeito, né? É o que dá pra se fazer agora. Até eu tenho que limpar. Ela já tá cheia de gelo atrás, ó. Não é a minha forma mais correta de guardar as coisas na geladeira. Mas é o que dá. Que nem... Eu não gosto de guardar nessas embalagens. Mas essa aqui é embalada com filme ao redor todo da caixinha. Então o papelão não fica em contato com o ar frio. Já da uva aqui, fica. Mas eu não tenho pote. Eu não... Não tem como melhorar o armazenamento ainda, né? Porque eu não comprei essas coisas. Então tá ok. Não é da forma que eu gosto. Mas é da forma que temos que fazer agora. Por hora. E aí fica mais assim. Organizadinho mais ou menos assim. Desse jeito. Os que estragam mais rápido em cima e seguindo a sequência. Aí os que precisam de menos frio ali embaixo. Aí aqui na porta também tem algumas coisas. Vinho, leite, coisinhas básicas. Ovos eu tô guardando aqui também. Mas uma caixa sempre fica fora. E por hora tá ótimo desse jeito. Por que que eu tenho muito mais coisas na geladeira aqui do que no Brasil? Primeiro que aqui o preço é muito bom. Aqui a gente come muito bem por um preço muito acessível. Eu sei que quem já mora aqui na Europa vai concordar comigo que os preços já foram melhores. Hoje já que os italianos reclamam que a inflação tá um pouco alta. Mas pra nós o preço é muito bom. É muito bom mesmo. Porque nós, né? Eu vim de um país onde a inflação é altíssima. Onde tudo é muito caro. Então aqui os preços são maravilhosos. Até você tem que cuidar pra acabar não gastando demais, né? Então aqui a gente come muito bem. Muito bem mesmo. Nós gastamos uma média aí de 100 euros por semana com comida. E a gente come muito bem. O que que é comer bem pra nós? É muita fruta, muita verdura, é carne. A gente come mais carne aqui do que comia no Brasil. Tem sempre iogurte na geladeira. Tem sempre chocolate. Por quê? Porque o chocolate é em conta. Essas barras de chocolate aqui em casa dá pra mais de 15 dias. Porque eles não comem tudo de uma vez só. Todo dia eu dou um pedacinho. Então tinha acabado o que eu tinha comprado já há duas semanas atrás. E hoje eu peguei de novo. Os iogurte aqui tem muita variedade de iogurte. De todo tipo. Com pouco açúcar, com mais açúcar, sem açúcar. Mais gorduroso, menos gordura. Zero gordura. Tem de tudo. De tudo quanto é tipo de iogurte. Que você não sabe nem o que comprar. Então eu tava comprando iogurte de frutas pros meninos. Só que um pouquinho mais doce. O que eu fiz hoje? Eu vou começar a voltar a nossa rotina mais saudável. Não que a gente vá se alimentando errado. Mas a gente tava comendo umas guloseimas um pouquinho mais. Então agora já deu uma acalmada na nossa vida. Agora a nossa rotina alimentar pode voltar ao normal. Então já peguei iogurte hoje. Sem açúcar. Mais fruta. É o que eles comem, né? E os meninos, que nem o Pietro, duas vezes por semana ele almoça na escola. E o André almoça todos os dias na escola. Hoje ele veio pra casa. Mas é o último dia que ele sai uma hora da tarde. A partir da manhã ele já fica até 15 pras 4. E aí a nossa geladeira tem que estar sempre cheinha. Porque os preços são bons. Aqui tem muita variedade de tudo que vocês possam imaginar. Eu ainda vou gravar no mercado pra vocês. Ainda não gravei. Porque toda vez que a gente vai no mercado é sempre rápido. Ou então os meninos estão juntos. Mas agora que eu vou, ah, nossa vida vai acalmar. Vai começar a ficar mais tranquila. Então as próximas vezes que eu for. Até tem mercados novos que eu quero conhecer. E aí eu gravo uns takes pra vocês. Não sei se eu vou poder gravar muita coisa, né? Porque tem alguns mercados aqui que é proibido. E como eu moro aqui, então tem que respeitar as normas. Porque eu não tô aqui só de passagem. Eu moro aqui. E não quero ter problema em lugar nenhum, né? Então se eu conseguir gravar, eu gravo pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, assim. Talvez eu não vou ficar falando, né? Eu vou mostrar a imagem e depois eu narro pra vocês. Mas a variedade é gigantesca. Eu não... Lembra que eu teve uns vídeos atrás? Acho que no começo do canal eu falava que eu não gostava de ir no mercado. E realmente, eu não gostava de ir no mercado. E agora eu tô adorando ir no mercado. Porque tem muita coisa. Muita coisa. Sabe aquele mercado que você vai assim, que você queria ficar meio dia lá dentro. Só olhando tudo que tem? Então. Os mercados italianos, os maiores, é claro, são desse jeito. Os maiores que eu falo, que eu digo, são o S. Lunga. Que é um dos maiores mercados. E é um das que a gente mais frequenta. Ele é um pouquinho mais caro, mas a gente gosta muito. E tem o... Copy. Se eu não tô enganada, é Copy. Não tenho certeza. Esse é gigantesco. Esse tem de tudo que vocês possam imaginar, tem dentro desse mercado. Tudo, tudo. Até os peixes, assim, frescos. Uma baita de uma gôndola, assim, só de peixe. Tudo fresco. Então, quando eu for lá, esse eu fui uma vez só e rápido também. Pão é enorme, assim, o espaço que fica os pães. Aí você não sabe nem o que tipo de pão escolher, porque é tanto tipo que você fica confuso de tanto que tem. Então, quando eu voltar nesse mercado, eu vou gravar pra vocês. Esse é gigantesco. É o maior que eu já fui até hoje. E aí, nas cidades vizinhas, aqui nas cidades maiores, né? Que nem a gente foi em Córsico ontem. Aquele assilum que nós comemos, a gente só foi na praça de alimentação. Nem entramos no mercado. Mas, pelo jeito, ele é enorme também. Então, tem muita variedade de comida. Muita coisa que eu nem sabia que existia. Que nem essas lentilhas. Pra mim, lentilha era só verde. Não tinha outra lentilha, né? Aqui tem várias cores. Vários. Eu peguei esse pacotinho ali de colorida pra experimentar. Grão de bico. Tem vários tipos de grão de bico. Os grãos em si, assim, que eu tava acostumada a comer no Brasil. Aqui tem aqueles e muito mais. Uma variedade muito grande das coisas. Na parte de hortifrute e verdura, frutas, essas coisas, é muito grande. Tem tanta fruta que eu nem conheço. Nunca provei. Da mesma forma que tem umas hortaliças que eu nem sabia que tinha. Então, pra nós também é tudo muita coisa, muita novidade que a gente tá experimentando. E aqui a gente pode se dar o luxo de ter bastante fruta, bastante verdura, bastante coisa mais fresca, mais natural na geladeira. Por isso que a nossa geladeirinha tá cheia. E, claro, também porque ela é pequenininha. Logo, em breve, muito em breve, essa cozinha vai ser montada. E a outra geladeira é um pouco maior. Então, vamos continuar vendo como é que tá essa casa. Aqui na porta temos muitos calçados sujos. Ali também tem um sapatinho do André que ele colocou ali, mas tem que limpar. Mochila do Pietro. Aqui. Aqui o André já não tô mexendo nas coisas que nós compramos. Aqui, então, tá a base da mesinha dos meninos. Ali é a base da cadeira. O Léo quis comprar esse balde pra eu passar pano. Esse negocinho aqui é um gancho pra colocar no quarto dos meninos. Esses dois branquinhos no chão são organizadores pra organizar as roupinhas íntimas deles. Aquele de bambu aqui, ó, é um suporte pro tablet do Pietro. Aqui no chão é um banco. Que o Léo comprou um banquinho pra montar, pra eles usarem lá no banheiro. Ali são prateleiras. Atrás tem uma cortiça. Tudo pra colocar no quarto deles. A nossa TV que a gente nunca ligou. Pra dizer que nunca liguei, eu liguei pra ver se ela funcionava e depois nunca mais ligamos. Aqui é um assento, né, da cadeira dos meninos. Aqui temos as roupas que compramos ontem. Aí nós chegamos em casa, eu já tirei a etiqueta de tudo. E já coloquei tudo pra lavar, né? Tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Agora eu vou guardar tudo que já secou também. Meu notebook que tava salvando vídeo. Casaco. Aqui nesse canto também tem bagunça. Tem o saco do reciclado de plástico que eu já embalei, que vai lá pra baixo hoje. Caixa pra jogar no lixo. Ai, é muita coisa. Ali tem mais calçado sujo. As bolsas, né, que o André pegou ali pra brincar. Essas bolsas a gente sempre tem no carro que outras vezes compra. É algo que é importantíssimo aqui na Itália. Porque ninguém dá sacola ou se dá, você tem que pagar. Aqui no meu quarto a cama ainda tem que arrumar. Mas eu vou tirar a roupa de cama pra lavar. Em cima da cômoda tem um monte de documento que eu tenho que organizar. Muita coisa. Mala ainda aqui pra subir lá pro armário. Que foi usado e, né, o Leo trouxe as coisas dele. E eu não limpei a mala pra guardar, porque o André tava brincando. Aqui no banheiro tem toalha ali também, que já deve tá seca. A gente usa, às vezes, coloca ali na beira da banheira pra secar, porque ventila bem. Eu acho que é o ambiente que tá mais organizado. Ai, aqui. A lixadeira tá ali no chão, porque eu comprei lixa pra testar. E peguei ela pra ver se eu tinha pego a certa. E claro que não. Mas ainda bem que a lixa é baratinha. O Pietro ali. Dá um oi, meu amor. Oi. Ai, tá ali em cima da caminha também, que não foi arrumado nada. A cadeira cheia de roupa deles. Que eu vou ter que dar uma organizada também, ver o que eles vão usar ainda, o que tem que colocar pra lavar. Olha só, o André já pegou caixas de ovos vazias e já trouxe pra colocar nos brinquedos. E aqui é o bichinho que ele trouxe da escola hoje, que é o mascotinho deles da escola. Ele tá do André. Tem o nominho do André atrás, ó. Ó. E aqui o armarinho que tá ok, né? Mas esse armário vai ser transformado em breve, vocês vão ver. E voltando pra cá, a bagunça em outro ângulo, né? Ai, não vejo a hora de montar minha cozinha, colocar minha lava-louça no lugar, minha geladeira. Mas em poucos dias eu espero que ela chegue aí, é só o processo de montagem, pra acabar com essa bagunça. Aí também nós vamos ter uma mesa alta, aí também não vai ser mais tão difícil de organizar essa cozinha. E comer, na verdade, organizar não é difícil, né? Mas é comer que ela não é confortável, né? Pra nós usar. Mas isso em breve termina, então daí volta a ter uma bancada na altura certa. Tchau, tchau. 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 Eu sei que vocês têm curiosidade em saber como é que eu tô mantendo os nossos calçados limpos sem tanque ainda, né? Dessa forma, ó, eu pego água, um paninho, uma bucha, sabão, escova e limpo aqui. É só mesmo pra tirar o pó de cima e a sujeira da sola. Pra mim tá sendo tranquilo limpar. Eu sempre digo, né, se a gente tá feliz aonde está, nenhum obstáculo te deixa pra baixo. Tchau. 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 Tchau.